MÚSICA 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 Se conhece o que faz E não vai se sentir E se tu é mau E se tu é mau E se tu é mau E não me lembra E se tu é mau 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 Olha eu tenho um servido E disso faço melhor Chico no saco de mover O que é o pirata? Pirata de mover Chico no CDU не убeta O teu peito nunca foi chupado, nunca foi mamado, mas na cidade O teu peito nunca foi chupado, nunca foi chupado, nunca foi chupado Estou amando loucamente, uma lambis boia que só tem dois Quando temos preconceito, você sabe como é É o R.D. da 17, gosta só de mulher Mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida, eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima arroz Ele queima 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 Fazendo sucesso das novinhas Ele queima Ele queima Ele queima Ele queima Ele queima